Fala peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos e nesse vídeo de hoje nós vamos ver mais um tema interessantíssimo e brilhante, né? Que é assim, ó, vamos pôr entre aspas aqui, né? Se a maçonaria é uma coisa boa, por que existe tanta evasão? Sabe por que o pessoal pula fora da maçonaria e vai embora? Vamos analisar essa questão aqui nesse vídeo de hoje. Eu me chamo Luiz Miller, sou um mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, eu vou fazer um convite do fundo do meu coração. Faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já vai deixando o seu like e ativando as notificações. E assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Pois bem, essa pergunta é muito interessante, né? Se a maçonaria é uma coisa boa, por que existe tanta evasão? Porque existe, sabe por que? Vou te falar agora, agora. Porque existe um conflito de objetivos. Entendeu? Conflito de objetivos. E você vai ver, vai entender uma coisa muito interessante. Vamos analisar o todo da questão, né? Se você observar, existem pesquisas aí feitas pelas confederações, confederações, ou até mesmo em alguns sites aí, se você procurar, sites bacanas, né? Não picaretagem, isso eu recomendo, né? Que você pesquise, pesquise aonde você está pesquisando. Então, da onde você está tomando as informações, né? Certo? Se você for observar, existe uma invasão grande na maçonaria. Então, existem duas forças, por exemplo, a gente pode colocar duas forças lutando aí, no cosmos. Os grão-mestres, a maçonaria em si, ou como corpo estrutural, ela sempre está buscando pessoas. Certo? Não estou falando de maçonaria tradicional, não essas que tem na internet aí. Que te vendem um jantar e os cambau e falam que você é maçom. Depois, quando você vai ver, na verdade, você não é nada. Certo? Só perdeu dinheiro. Então, mas não estou falando de maçonaria ortodoxa, conservadora, tradicional, como eu me dirijo aqui, né? Que é a grande maioria. Certo? E lógico, a primeira coisa tem que se entender as diferenças que existem da maçonaria. Existe a maçonaria tradicional, conservadora, ortodoxa, como eu estou falando aqui. Existe a maçonaria liberal e nem todos que são liberais são picaretas, certo? Não é porque a maçonaria não tem reconhecimento por alguma grande loja. Quer dizer que aquela instituição é uma instituição só de picareta, ou tem picareta, ou não sei o que. Mas no meio dessa turma, sempre tem. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, fique ligeiro. Esses dias eu recebi um vídeo aí de um cara vestido de grão-mestre. Pô, e o cara já é descarado, e não sei o que, falando uns troços assim. Cara, é cabuloso. Cada dia, aí você vê que a degeneração humana está num processo aceleradíssimo, né? De encontro ao caos, né? Mas é um outro assunto. Existe a linha da maçonaria mista também, né? Existem instituições sérias que trabalham homens e mulheres e a maçonaria feminina. Tem que se procurar, pesquisar, saber quem são as pessoas, né? Então, a primeira questão é essa, certo? E daí, se você pegar, por exemplo, nessa minha linha de entendimento, que é a maçonaria ortodoxa, tradicional, que eu estou falando, certo? Ela tem as suas diretrizes, sua estrutura e seus objetivos, certo? A maçonaria como corrente. Qual que é o objetivo? Essa busca interior. A maçonaria tem por objetivo transformar, colocar a pessoa, assim, vamos dizer, eu vou falar o bom português, colocar a pessoa no caminho do guerreiro, que é a busca da sua verdadeira essência, certo? Isso aí é o objetivo geral da maçonaria. Daí você vai pegar as potências, né? São as instituições, que são as peculiaridades da maçonaria dentro de cada país, né? E existem algumas, como aqui no Brasil, existem três linhas, por exemplo, de maçonaria brasileira tradicional, que é a Comab, a CMSB, as grandes lojas, né? E o Grande Oriente do Brasil, são três linhas que existem, linhas brasileiras tradicionais, certo? Que existem. E daí, claro, cada uma vai ter... Elas não vão fugir desse objetivo, obviamente, né? Porque você entende um pouquinho de legislação, você vê que existe uma... Vamos pôr assim, uma força maior, e as forças mais baixas, elas vão tendo que obedecer aquela diretriz, né? Aquela pirâmide, podemos pôr assim, né? No entendimento jurídico, até doutrinário dessa questão. Vamos traduzir isso daí. Eu sou do Grande Oriente do Brasil, existe uma constituição, que é a constituição do Grande Oriente do Brasil, ou seja, dentro do território nacional, da jurisdição do Grande Oriente do Brasil, tem que respeitar aquela regra, certo? Essa é a constituição, é a primeira questão, né? Daí nós temos lá o Regimento Geral da Federação, certo? Vou falar só algumas coisas. Daí dentro do Estado, estou no Paraná, tem a Constituição Estadual, certo? Daí tem a minha loja, certo? Que eu me reúno, minha loja, do Rito Adoniramita, certo? Tem o Regimento Interno, certo? E aqui é um pequeno exemplo da legislação que a gente acaba seguindo, né? Então, nenhuma pode bater com a de cima, certo? Nem o regimento da minha loja, ele não vai contra, por exemplo, a Constituição do Grande Oriente do Brasil, nem contra o RGF, lá que é o Regimento Geral da Federação. Então, é uma questão jurídica, né? Os irmãos que trabalham com direito, né? Mas para que muita gente não tenha noção de direito, funciona assim, né? Uma coisa, uma lei menor, vamos pôr assim, ou que atinge um círculo menor, não vai poder bater com a de cima lá. Então, a maçonaria tem esse lance aí, certo? Então, tem que se conhecer essa questão toda. Primeira coisa, essa é a primeira coisa. Então, quando não existe conformidade de objetivos, a pessoa acaba entrando na maçonaria, às vezes para querer ficar rico, para querer ficar perto de pessoas poderosas e que tem um poder, ou esse tipo de coisa aí que o pessoal anda falando sempre por aí, que na verdade não se traduz numa realidade, né? Porque pessoas ricas, poderosas, não sei o que, não tem tempo de ficar frequentando a maçonaria, certo? Não tem tempo, essa é a grande verdade que existe aí. Na verdade, é a pessoa muito ocupada, tem os seus negócios, tem os seus afazeres e muitas vezes não tem condição, assim, de acompanhar a maçonaria como deveria. Então, é uma lenda, é um mito que tem aí, que a maçonaria é feita por pessoas dessa categoria, né? Que são socialmente bem-sucedidas e tal, né? Não reflete a grande maioria da maçonaria, que são pessoas normais, comuns, assim, no sentido social, que tem o seu trabalho, então não tem esse lance. E quando a pessoa entra e vai dar de cara com uma série de regramentos, ela observa e ela fica ali, né? De repente, e tem muita gente, eu já falei isso daí, né? Eu já fiz umas entrevistas com aquelas sindicâncias, né? Faz tempo, né? Eu vou lá e quando eu vou fazer sindicância, né? Que você tem que ajudar na loja, obviamente. Vou fazer sindicância, pô, eu tento ser o mais transparente possível com a pessoa. O negócio é o seguinte, maçonaria é uma escola. Você tem alguma dúvida? Primeira pergunta, né? Qual que é a tua dúvida de maçonaria? O que você acha que é maçonaria? O que você quer com a maçonaria? Sabe? Então eu vou tirando a dúvida do pessoal, na boa, na tranquilidade. Pô, o que você acha? O que você acha que pode acontecer? Quais são as suas expectativas com relação a isso? E mesmo que a pessoa tenha feito uma pesquisa prévia, né? E de repente tem aquele capetinha falando na orelha dela, ela quer entrar porque ela acha que vai ficar perto de gente rica. E eu já vi isso aí acontecer, assim, viu? Acabou pra entrar, quebrar a cara lá dentro e sair fora. Já vi bastante, já vi bastante. Isso é comum, certo? Você avisa a pessoa. Não, o negócio é o seguinte, meu irmão. Maçonaria é um local onde você vai estudar, você vai confraternizar com as pessoas, certo? Existe uma conduta moral a ser seguida. Existe uma série de critérios que você tem que se enquadrar, certo? Senão você vai acabar saindo. Você vê esse tipo de coisa acontecer e, na verdade, deixa claro, né? Eu quero dizer, você vê esse tipo de situação de conversa acontecer e você procura deixar isso muito claro pra pessoa. Mas aquele capetinha ali fica falando na orelha da pessoa e, de repente, o que acaba acontecendo? Essa pessoa acaba entrando na maçonaria, certo? E daí ela vai ver que, na verdade, e eu já aconteceu comigo também, que eu já cheguei pro... O que eu falei pra você, cara? Quando você quis entrar aqui? Eu não falei que o negócio não era do jeito que você tava imaginando, eu falei que o negócio é estudo, certo? Maçonaria não é o que o pessoal fala aí. Na verdade, tem até umas tirinhas aí, eu acho que no Instagram, no Instagram ou, sei lá, no Facebook, alguma coisa, que tinha lá, como é que a família vê o maçom, né? Que o cara tá com o capeta lá, não sei o quê. Como a sociedade vê e não sei o quê. Tem umas tirinhas das antigas, eu vou ver se acha aí, eu coloco aqui pra turma ver quem não viu esse troço ainda. E, na verdade, como que é? O cara é afundado no livro lá, lendo, né? É assim que é a realidade do negócio. É assim que funciona, é assim que é o batidão do funk, pra falar a verdade, né? Detesto funk. Gosto do funk americano, aquele funk, sabe? Gosto de contrapaixo, né? Gosto daquele funk dos Estados Unidos, aquele americano dos anos 70, disco musica. Às vezes, eu curto, cara. Esses funk que tem aí não é pra mim, não. Mas, voltando a essa questão do assunto, você veja, se existe uma falta de alinhamento com essas ideias, ou seja, a proposta que a instituição traz com o que a pessoa acaba idealizando, né? Porque ela põe na cabeça, né? E eu acho a natureza do ser humano é um troço muito engraçado, né? Porque você vai lá e fala pro cara a verdade. Ó, o negócio é o seguinte, sabe? Nossa, não é estudo, não sei o quê. Aí o cara, eu acho que no cérebro da pessoa, ele fica pensando assim, não, esse cara tá querendo me enganar, ele quer que eu desista, ele quer que eu desista. Não, você tá falando a verdade. E você vê o cara entrar lá e vê que o cara, de repente, depois, né? O cara fala, não, eu quero estudar, cara, eu quero estudar, eu quero ter um desenvolvimento espiritual, né? Que é o que mais escuta ainda. Quero dizer, como é que você vai desenvolver o espírito? Não é isso que é a proposta da maçonaria, né? Certo? Enfim, enfim, enfim. Mas são desculpas aí que o pessoal acaba dando, certo? Mas acontece esse tipo de coisa, certo? Existe um alinhamento que é essa questão do aperfeiçoamento. Se não for isso e não houver essa dedicação, acaba existindo um pequeno conflito de interesses e acaba se separando. Essa é uma questão, né? A outra questão, que também é muito importante, né? Que a maçonaria tem que se aperfeiçoar, porque tem muitos membros, por exemplo, que são os membros das lojas, certo? Até o grão-mestre e tal, né? Isso é uma crítica construtiva. Tem que buscar fazer reuniões cada vez mais agradáveis. No sentido que tem que ser construtiva para as pessoas, né? Porque como eu já falei em alguns vídeos aqui, estar na maçonaria é caro, no sentido que você está deixando muitas vezes a sua família de lado para estar em uma reunião. Pô, então você trabalha o dia inteiro que nem um condenado, né, cara? Você trabalha que nem um condenado. Pô, daí você está com a família. Muitas vezes, no dia da tua reunião, uma vez por semana, mais ou menos, né? Você sai correndo do serviço, você toma um... Passa uma água embaixo do braço, que nem uma... Passa uma água, põe um terno lá e não sei o que, põe a gravata, isso aqui dá um beijinho na mulher e pá! Vai para a reunião da maçonaria. Ou seja, você vai deixar, né, aquele período, né? Tem a manhã, a tarde e a noite, aquele período praticamente à noite ali, né? As duas horas, três horas mais ou menos, né? Que você tem que vencer um trânsito também que não é fácil. É muito caro que você está deixando de lado, né? Sua convivência com a sua família, com seus filhos, com sua mãe, etc. Com a sua família de forma geral, para você estar num local, sabe? Onde você tem que sair melhor do que você entrou. Tem que agregar, tem que ser um ambiente agregador. E de quem que é culpa disso, se não é desse jeito? É da pessoa que está entrando ou da pessoa que está dirigindo as coisas, né? E dos irmãos mais velhos. Então tem que se pôr a mão na consciência nisso daí. São essas questõezinhas, né? A falta do alinhamento e também questões desagradáveis, né? Que acabam acontecendo. Às vezes não é tão construtivo quanto as pessoas possam imaginar. Então são esses alguns dos fatores que fazem com que exista tanta evasão na maçonaria. Alguns. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. E quer saber mais sobre maçonaria? Recomendo que você conheça o meu curso A tradição maçônica em vídeo. O link está aqui embaixo. Até o nosso próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço. 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 Obrigado.